Bom dia gente, meu nome é Iris, eu estudo na Rio de Janeiro Carvalho, sou o terceiro ano lá e hoje eu vou falar dos meus sentimentos nesse Covid-19. Aqui sou eu, aqui eu fiz um pequeno texto. Eu vou ler. Papai do céu, eu te peço que esse Covid-19 passe logo. Eu quero voltar para a escola, estudar e ver meus colegas, minha professora, mas para isso acontecer, precisamos se cuidar. Não está sendo bom brincar em casa, porque não é bom brincar sozinha. E também gente, não é só o coronavírus que mata não, tem uma dengue também que está matando. Você tem que olhar no todo, ao redor da casa, dentro do quintal, que tem algum vasinho cheio de água, você desemborca. Dentro de casa você também tem que ver que algum balde estampado você tem que estampar bem. E botar o álcool gel. Antes de botar a máscara, tem que botar o álcool gel. O álcool gel, assim. Botar o álcool gel, bem, muito bem, muito bem. Bolta a máscara assim, sempre pegando aqui, não no pano da máscara, sempre aqui, para tirar, para botar. Mas antes disso, tem que pôr o álcool gel. Gente, nunca pegar no pano da máscara e nunca usar no queixo. Porque sempre tem que usar aqui. Porque você, com a mão suja, nunca pode levar para a cara. Nem para o olho, nem para o nariz, nem para a boca. E sempre tem que manter com a máscara, gente. E foi isso. Tchau!